De acordo com a polícia civil, o incendiário foi identificado e preso. Ele contou que usou um isqueiro e panos para atear o fogo. Um ônibus que estava estacionado numa plataforma da rodoviária foi tomado pelas chamas e um segundo veículo quase foi atingido. Ainda segundo a polícia, o suspeito disse que havia discutido com outros homens no local e por isso ateou o fogo. Ele foi levado para o presídio.